O MINISTÉRIO FANHA Não importa quem você é, não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Não importa quem você é, não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste 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 Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você Ele não desiste Ele se importa Ele se importa Ele compreende o seu caminhar Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste De você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste